Rapaz, Senhor amado, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui ao canal Novo, você é sempre muito bem-vindo aqui, deixei aqui hoje no estúdio a porta aberta, então pode ser que aconteça algum barulho, pra diminuir um pouco o eco e também porque só estou eu aqui, a minha esposa foi levar outra cachorrinha. Gente, vocês acreditam que a Dora, nossa cachorrinha Shih Tzu, ela não está aceitando o filhote, a outra cachorrinha que a gente pegou, que a gente adquiriu, acho que é muita mudança, ela está tendo que tomar calmante, ela não está comendo, não está bebendo, ela está bem, a gente fez até exame nela e a veterinária falou que é essa adaptação mesmo, eu não sabia que cachorro passava por isso, se o cachorro passa, imagina a gente com essas crises. Mas bora pro vídeo, gente? Eu quero deixar pra você, vou deixar na descrição do vídeo, o curso da Escola da Palavra de Deus, um curso que vai abençoar muito a sua vida, você que precisa entender melhor como entrar em contato com o espiritual, com a presença de Deus, como tocar Deus através da oração e ter resultados positivos, resultados nas suas orações, as respostas que você tanto procura. Então, através desse curso aí, você vai estar aprendendo, gente, é um curso maravilhoso, eu tenho visto muita gente comentar desse curso, muita gente agradecer, muita gente falar coisas maravilhosas. Então, participe também desse curso, o link está na descrição, no primeiro comentário fixado. Eu vou passar um vídeo agora do evangelista Rubens Gabriel, bom, ele já falou muitas coisas, Deus já revelou várias coisas pra ele e dessas coisas, a maioria todas aconteceram e lógico que tem algumas que estão aí pra acontecer, né? Porque a gente nunca sabe o tempo exato. Mas no dia 19 desse mês, Deus mostrou algumas coisas pra ele. Por exemplo, a questão do Lulu ter ganhado aí e iria começar a perseguir o Moro, ele falou isso antes de, lá no começo do ano, no começo do ano, ou alguma coisa assim, que essa era, que esse era o desejo que estava no coração e agora ele pôs pra fora isso, né? Ele mostrou. E outras coisas também que, sobre chuvas e tudo mais. E no dia 19, Deus mostrou algumas coisas pra ele e eu quero mostrar pra você. Ele tá fazendo vários vídeos menores, né? Ele vai fazer aí, porque pra não ficar um vídeo muito comprido, então ele fala sobre alguns assuntos nesses vídeos. Então eu vou mostrar alguns vídeos pra você, nesse caso eu vou mostrar um, depois eu te mostro outro, tá bom? E a gente vai aí conhecendo, então, essas profecias. Amado, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar e bora agora ouvir, então, o missionário Rubens Gabriel. A paz do Senhor, o povo de Deus, aqui o evangelista Rubens Gabriel. Eu estou passando aqui, em mais esse vídeo, de revelações impactantes para a nação brasileira. Revelações dadas por Deus ao evangelista Rubens Gabriel, no dia 19 de março de 2023. O Senhor me deu várias revelações sobre a nação brasileira e o Senhor me trouxe um versículo bíblico ao meu coração, que está registrado no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim, o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que esperam nele. Outras traduções dizem, conhece os que confiam nele. E o Senhor me chamou muita atenção sobre dias de angústia. E esses dias de angústia que a nação brasileira já está vivenciando e ainda vai continuar a vivenciar. Esse ano de 2023, também no decorrer do ano de 2024 e assim por diante. Deus mostrava dias de angústia, dias de perseguição contra a igreja do Senhor. Esse ano de 2023, ano de 2024, a igreja do Senhor no Brasil será perseguida. Eles vão colocar a igreja no banco dos réus. Leis serão tramitadas e criadas no Congresso Nacional para tentar impedir, para tentar calar a voz da igreja. Criando projetos, criando leis que irão perseguir a igreja. Ou seja, vão tentar tirar Deus da democracia. Dizendo que o Estado será o novo Deus dos brasileiros. Já fizeram isso. Normas, regras, taxas e impostos serão discutidos para perseguir a igreja. Até em relação que envolve impostos. Por isso, Deus me disse que serão dias de angústia e perseguição para a igreja brasileira. Deus também me disse. Vamos orar pelo pastor Silas Malafaia. Porque houve uma grande perseguição contra a vida do pastor Silas Malafaia. Devido a sua posição. Devido aos seus esclarecimentos. A sua posição política. A qual ele defende a lei da igreja. Ele defende os interesses da igreja. E haverá uma grande perseguição contra a vida dele. E contra a igreja ADVEC. Mas nós cremos no Deus de livramentos. Amém. Outro ponto que eu quero aqui destacar também. Que o Senhor me revelou. E o Senhor me dizia assim. Dias de angústia. Vou trazer à tona muitas coisas que estão ocultas. Que estão em segredo. Sobre os atos de violência. No dia 8 de janeiro. Atos quais foram feitos também por pessoas da oposição. Pessoas ligadas ao presidente Luiz Inácio Rula da Silva. Para tentar prejudicar pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vou trazer à tona muitas coisas ocultas. E muitas pessoas estão com medo. Inclusive o partido dos trabalhadores. Porque muitas coisas serão reveladas. De pessoas que participaram desses atos violentos e criminosos. Mas eu Senhor vou trazer à tona dia 8 de janeiro. A CPMI. Eles estão lutando. Eles estão tramitando. A projetos. A reuniões secretas. Para tentar impedir. Para assumir documentos. Para alegar coisas errôneas. Coisas que não existem. Para tentar prejudicar. Também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tornando ele inelegível para a próxima eleição. Por isso igreja. Vamos orar. Porque o Senhor vai trazer à tona. É uma troca de favores que está acontecendo. Eles não estão preocupados em construir. Mas eles estão preocupados em desconstruir tudo aquilo que foi criado. Em derrubar tudo aquilo. Em destruir a nação brasileira. E eu via muito claro. Serão dias de angústia. Mas Deus irá trazer à tona. Pessoas que vocês ficaram de boca aberta. Em saber que fizeram parte desse ato violento. Esse ato de violência no dia 8 de janeiro. Mas o Senhor vai entrar no Senado. E vai usar senadores. A qual defenderão a causa da igreja. E também da nação brasileira. Eu estou com a língua coçando para falar algumas pessoas. Mas eu não posso. Eu não posso. Eu vou me comprometer aqui. E eu não posso comprometer todo o histórico do canal. Todo o canal por causa disso. Mas amados. Aguardem tudo isso aí. Sobre o pastor Silas Malafaia. Eu particularmente tenho algumas coisas que eu não gosto. A respeito do pastor Silas. Mas eu estou falando para você. Ore por ele. Porque é um pastor que está lutando pelo direito da igreja. Por aquilo que nós acreditamos. Ah Anderson. Mas eu não gosto disso. Não gosto daquilo. Não interessa o que a gente. Ele está fazendo o que nós todos deveríamos estar fazendo. Ele está se colocando à frente pela igreja. Então ore por ele. Amém amados. E esse plano deles tentar derrubar essa CPE vai cair por terra. Vai cair por terra. E toda a verdade vai ser revelada em nome do Senhor Jesus. Deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.